olá amigos mais uma vez aqui na laje gente e hoje gente vim mostrar pra vocês que mostrar não eu vim degustar gente olha aí ó olha aí que delícia essa daqui é a pitaya amarela colombiana gente amarela com espinho dá um frutinho um pouco menor mas é muito doce olha aqui ó tem três aqui nessa pitaya lembrando que essa daqui não foi enxertada essa daqui é sem enxerto e aqui na enxertada gente olha aqui ó olha que coisa linda tô com dois frutos essa daqui foi aquela que eu fiz a polinização com as outras flores que abriu eu fiz a polinização com o pólen da branca de roupa branca e eu perdi um monte de botão e essas duas aí eu fiz a polinização com o pólen dela mesmo tá aí gente ó a madurinha tem botão aqui do outro lado olha o tanto de botão que tá nela de novo é claro que eu não vou cair na besteira agora né amigos de usar o pólen da pitaya branca nós também agora a gente só erra uma vez na vida também também não vou ficar errando pro resto da vida não então eu vou tá aí colhendo ela aí pra vocês verem aí como como ela é boa e vocês pelo menos na imagem a gente vê que a gente a gente colhe e experimenta aí pra vocês verem ok daqui a pouquinho eu tô aí fruto olha aqui como é que tá olha como é que isso aqui tá lindo maravilhoso então a gente vai tá colhendo tem muitos amigos que falam que ela é muito ruim pra colher por causa dos espinhos gente eu recomendo como eu tô aqui na laje olha aqui ó pega ela aqui ó bota um balde debaixo gente olha a escovinha só fazer isso aqui ó não fica um espinho eu coloquei o balde embaixo gente porque esse espinho aqui no chão dependendo do chinelinho havaiana aí ele atravessa o chinelo a gente bota o balde aqui joga tudo dentro do dentro do balde aqui os espinhos para depois não dar nenhum acidente aí ó tá limpinha tá show de bola você pode ver que saíram todos eu vou tá colhendo todas elas mas não vou tá mostrando vocês todas que o que interessa essa daqui né então eu vou mentir eu já já experimentei o ano passado deu só uma boa boa e eu já vou uma fruta lá naquele pé de lá e eu experimentei. Olha aqui como é que ela é por dentro, gente. Vou ensinografar isso aqui, focar na pitaia, que é o que tem de bonito aqui. A gente corta aqui. Gente, não é a apaloura, mas é ela. Olha como é que é linda, gente. Linda, linda, linda. E doce, gente. Essa pitaia é doce demais. Mas vocês podem ver que os caroços dela é um pouquinho maior do que a de polpa vermelha e a de polpa branca. Dela mesmo, a característica dela, a semente dela ser um pouquinho maior. Então vamos lá, gente. Vamos dar uma experimentada aí. Mais uma vez, gente. Vou matar de inveja aí, galera. Gente, uma delícia, gente. Uma delícia. Eu vou comer outro pedaço aqui e vou dar o outro pedaço para a sinigrafia. Você já viu, né? Se não der, ela vai até a água. Então, gente, está aí, ó. Ainda tem mais uma. Tem mais três lá para colher. E olha aqui, gente. Um monte de botão que a gente tem aqui para estar colhendo daqui uns três meses. Lembrando que ela leva cerca de três meses para estar colhendo, né? Depois que você poliniza. Ela é muito demorada mesmo. Eu acho que é por isso que ela é muito doce, ok? Vou estar aqui fechando o vídeo e mostrando mais alguma coisa para vocês aqui. Então, gente. Vocês viram aí que a nossa amarela colombiana, como que é, né? Aqui, gente. Um frutinho maravilhoso aqui. Esse daqui eu não tenho para colher. Essas daqui vão abrir. E lá nós temos a amarela. Aqui eu tenho a do Cerrado, gente. De Minas Gerais. Muito bonita, ó. Vingou todos os frutos que abriu. Show de bola. Alto polinizável. Muito boa. Se Deus quiser, logo, logo vou ter mudas delas aí. Dela aí. Para passar aí para os amigos. Tem a outra ali que ninguém sabia que pitaya que era. Que eu falei que é desconhecida. Descobri que é uma do Cerrado. Mas ela é diferente. Você pode ver que o fruto dela é mais... É diferente. Gente, ele é meio rajado. Meio de outra cor. Meio de uma cor de branca no meio. Mas é um do Cerrado. Não é alto polinizável. Ela só funcionou com o póling da pitaya de polpa vermelha. Está aqui, ó. E mais o frutinho está aí. Show de bola. Então, gente. Fica aí a dica. Se você quiser participar aí do nosso grupo, gente. Nosso grupo do WhatsApp. É só estar deixando o seu número aqui nos comentários do vídeo. Ou me adicionando que o meu número vai estar aqui na descrição do vídeo aqui, gente. Quem puder dar um like. Dá um like aí. Comente aí. Comente aí. Que eu vou estar tentando responder. Tem muitos comentários aí que eu não estou conseguindo responder, gente. Não é porque eu não quero, não. É porque eu não estou tendo tempo mesmo. Mas cedo ou mais tarde eu consigo responder, gente. Pode ir participando aí. Quem não é inscrito, se inscreva no nosso canal aí. Que a gente vai ter ainda muito vídeo aí para mostrar para a galera. Ok, galera? Um abraço. Até mais.